E ora boas pessoal, aqui fala o Automate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é pessoal, hoje trago-vos aqui mais um vídeo e desta vez um vídeo especial para mim. Porquê pessoal? Há muito tempo vocês sabem que eu utilizo estes fones já há bastante tempo, mesmo tipo há meio ano talvez, não sei, se para vocês possa ser pouco tempo, para mim é muito tempo que eu normalmente curto trocar estes equipamentos quando posso e vocês sabem que eu tenho algumas parcerias que me possibilitam fazer isto. Desta vez quero agradecer novamente ao Zone de Portugal, porque já houve aqui outros fones que foram oferecidos para eles, digamos, oferecidos em troca de uma review e eu também dou sempre a minha opinião, que é a mesma coisa que vou fazer e recebi estes aqui, o Zone Rates Z50 Glow. Estes fones são novos, pessoal, estamos a mostrar, peço desculpa desta qualidade, sei que vocês queriam outra câmera com o tripé e tal, a mostrar muito melhor, mas a minha outra câmera está variada e eu queria mesmo postar este vídeo o quanto antes possível porque eu quero utilizá-los, estão a ver, eu quero terá-los da merda da caixa, acho que é um bocado normal. Mas pronto, basicamente aqui atrás, vou-vos deixar o ler assim um bocadinho e tal, para vocês verem, se quiserem pausem, para ler melhor. Já, também tenho, primeiro não tem muita iluminação no meu quarto, mas neste momento é o que se arranha. Aqui em baixo também tem várias cenas, tem aqui em português 177, estérico de alta qualidade compatível com smartphones, tablets e PCs, design ergonómico construído com materiais robustos e de baixo peso. Microfone retrátil incorporado com função mudo automática. Está aqui em baixo, posso deixar-vos também a ver? Desculpa-me ter tocado o microfone outra vez. Porque este aqui... Acho que já conseguiu um ler. E pronto, vamos a passar a abrir a caixa, porque eu quero dar a minha opinião acerca disto. Tem um micro retrátil que eu acho fixe, acho que é daquilo que dá para meter assim para dentro, estão a ver? Este aqui dá para desencaixar, encaixar, mas eu curto mais daquilo que dá para meter assim para dentro. Estão a meter tudo para dar tudo para dentro. E aí, temos fones e estão aqui coisas a chão já, que não é muito bom. São estes saquitos que isto tem para os fones não ganharem. Enchei, está dentro da caixa. Vamos agora abrir. Estes fones nunca mais vão ser iguais, pessoal. Depois dá para vocês abrirem alguma coisa. Eu curto mesmo, é abrir assim para outros. E curto também guardar as caixas. Ah, estão muito fixos. A cor deles está muito bruta, pessoal. Está muito bruta. Pronto, vamos agora passar ao que interessa. Que não é isto de certeza, mas vamos já ver aqui, que é um quick guide. Vocês já sabem como é que isto funciona, como é que... Vocês já sabem como é que isto funciona tão bem quanto eu. Mas isto tem aqui, por favor, leia este manual antes de utilizar o produto e guardo para futuras consultas. Basicamente isto explica como é que esta cena funciona. Como é que isto se põe, como é que se puxa o microfone para fora, como é que se tira. Provavelmente nós não vamos precisar disto, mas vou guardar aqui do lado. Quem sabe, já ouve se eu precisei e que já me saberam daquela nada. Temos aqui uma saquita que traz o que nós vamos usar, que é o jacks, pessoal. Porquê? Porque este fone, como dizia, permite ser utilizado só em smartphones, por exemplo. Só tem um jack, não tem jack para o micro. O micro funciona mesmo, mas funciona tudo a partir de um único jack. Eu não sou muito apologista de utilizar este sistema no computador, se bem que eles funcionam. Mas podem usar só isto aqui e acho que vão ter o mesmo acesso ao microfone, não tenho certeza, mas acho que sim. Mas pronto, deixe-me só tirar isto aqui para fora. Isto muito bem, vem tudo com protecçõezinhas. E é de gold, não é USB, mas aliás. É de gold, os jacks são banhados a ouro. O que é fixe, o que é muito fixe, digamos. Este é até de som estéreo, pessoal. Não esperem também 7.1, tipo 5.1. Nem virtualizam isso, que é só no estéreo. Dois speakers e acabou. Para quem não sabe, 5.1 simula 5 colunas e 1 subwoofer. 7.1, 7 colunas e 1 subwoofer é isso que estes fones fazem. Há uns que virtualizam, outros que são reais. Acho que 7.1 reais, há muito poucos fones. Mas existem, também vão existir. Mas pronto, o que me atraiu para estes fones foi, sem dúvida, o seu design. Acho que são muito bonitos e Alzone nunca tinha feito uma coisa destas. Pelo menos que eu tenha conhecimento, acho que não. Nunca tinha, eu tenho cabelo amarrado aqui, não cortei o cabelo. Tejam descansados, pessoal. Isto aqui é alguma vana que me caiu. Isto não é casco, tejam descansados também. Basicamente, eu gosto bastante assim de cores vivas. Os que eu pensava que iam chegar aqui nem eram estes. Eram uns laranjas, brancos e pretos, que eles têm uma versão exatamente, tipo, são estes fones, só que são de outra cor, se é que me vás a entender. Acho que era muito fixe aqui para mostrar, não é que estes sejam feitos, porque eles são bonitos. Vamos já experimentar aqui. Uau, bonito, bonito, mesmo lindo. Vocês virem, pessoal. Isto aqui não está duro, como é? Sim, está duro. Porque é novo. Vocês têm aqui esta parte aqui do lado, em metal, que fica bastante bem, eu acho. A Erika vai adorar, porque ela disse que queria uns fones exatamente iguais a estes. Mas pronto, são meus. Pronto. Agora vocês têm aqui o microfone, se eu acho que é boy top, vocês vêm, metem assim o microfone. Estou comigo, estou sonhando. Os pego, querem guardar, está o microfone para dentro. Mal está para dentro, está mudo, mal está para fora, está a funcionar. Deixem-me para-vos agora na cabeça para vos dar aqui um feedback da minha parte. Para mim está fixe, e vou tirá-los para não estar a falar muito bom, porque é de madrugada quando estou a gravar este unboxing. Para mim está fixe, eu não vos posso dizer se eles são muito erdão, se são brutalíssimos, se são os melhores fones que eu já tive, porque eu ainda não experimentei. Depois posso trazer uma review, se vocês assim o quiserem, se vocês gostarem bastante destes fones, irei fazer uma review deles, se vocês quiserem. Mas isolam bem o som e são confortáveis, que também é um bocado importante para mim, porque eu tenho as orelhas minimamente grandes e formas que têm entradas almofadas. Ou seja, isto aqui, muito pequeninos, magou-me tudo depois com o passar do tempo. Mas eu noto perfeitamente que as minhas orelhas estão dentro mesmo, estão aqui dentro. Não estão aqui à volta, estão a perceber, estão aqui dentro. Portanto, dá-me algum conforto. Pessoal, agora só com a atualização que eu vos posso dizer alguma coisa. Pessoal, espero seriamente que vocês tenham gostado, e já disse, pessoal, 150 mil vezes neste vídeo, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, deixem o vosso like para apoiar e para, quem sabe, no futuro poder trazer mais unboxings ou coisa assim, que assim, o pessoal da Ozone bem-se tipo, não, este tem gente que ainda curte ver este tipo de cenas, e eu adoro fazer isto, não me importava fazer um vídeo deste assim, dar unboxing a alguma coisa, mesmo sem ser só periféricos, não é, mesmo as cenas maradas, tipo WTF, primeiras por semana, não sei, curtei-te fazer alguma coisa assim, não sei, pessoal, deixem o vosso, mega gosto, se quiserem a review, digam aí nos comentários, que é muito importante para mim, The Game of Ultimate, até o próximo vídeo. E... POU!